Boa noite, pessoal. Estamos aqui na votação do Congresso Nacional. E a votação está tratando de vários temas e depois nós vamos até abordar isso com mais calma. Mas eu não poderia deixar de fazer um vídeo aqui hoje falando da forma como o Dória, o governador Dória, utilizou da polícia militar para aprovar a reforma da Previdência dos funcionários públicos estaduais. Ele usou a tropa de choque para controlar a Assembleia Legislativa. Nunca na história do Estado de São Paulo a polícia ou até mesmo a tropa de choque invadiram a Assembleia Legislativa. Eu me lembro na época da ditadura militar, quando das greves de 1978, 79, no ABC, que as lideranças das greves ficaram abrigadas dentro da Assembleia Legislativa. E a polícia nunca ousou entrar na Assembleia Legislativa para prender aquelas lideranças e tentar processá-las e condená-las pela Lei de Segurança Nacional. Dessa vez, Dória foi muito além. Ele e Cauê Martins, que é o presidente da Assembleia, usaram de uma repressão nunca vista para impedir os funcionários públicos de protestarem contra uma reforma da Previdência que vai prejudicá-los muito. Não só naquilo que eles ganham hoje, porque aumenta a parcela de contribuição dos trabalhadores, como também no tempo que eles vão ter para se aposentar e no valor das aposentadorias que vão receber. Dória não tem dó nem piedade. É um governador que só pensa em privatizações e em explorar o funcionário público e o povo de São Paulo. Por isso, nós queremos manifestar o nosso recúdio, o nosso protesto contra essa medida abusiva do governador. Nós vamos continuar lutando contra esse governo estadual, contra o Tucaná, que ao longo de mais de 20 anos que governa o Estado de São Paulo, não foi capaz de fazer o Estado se desenvolver, não foi capaz de gerar uma economia forte e hoje São Paulo é a cidade do desemprego, é o estado do desemprego e da precarização. Vamos lutar para mudar essa situação, São Paulo não merece isso. Boa noite a vocês.